Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre moedas que eram utilizadas na década de 80. Assistam ao vídeo. Pessoal, antes de vocês assistirem ao restante do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e também passar a nos seguir no Instagram e nos acompanhar em nossa página no Facebook. Como eu falei, na década de 80 nós tínhamos uma moeda diferente do que é a de hoje. Não sei se vocês se recordam, mas na época era o Cruzeiro. E eu tenho aqui um potinho onde eu costumo guardar algumas moedas antigas. Então eu vou armazenando no decorrer do tempo e vou guardando. Até porque isso aí lá pra frente pode ter algum valor comercial bom. Como eu já comentei inclusive no outro vídeo, a respeito de moedas de R$1,00 que tenha o verso dela diferenciado. Então, no caso aqui, eu tenho um pacotinho aqui que são dessas moedas da década de 80. Eu já deixei algumas separadas pra ficar mais fácil pra vocês verem. Então aqui eu tenho, por exemplo, 50 cruzeiros, 20 cruzeiros, 10 cruzeiros e mais algumas outras moedas. Pra ficar mais fácil pra vocês verem, eu vou estar passando agora individualmente elas pra vocês recordarem. Vamos então às moedas. Essa primeira é de R$0,05 de 1984. E ela nas costas tinha um brasão da República. Agora, vocês estão vendo uma moeda de R$0,20 de 1986. E nas costas ela também tinha um brasão da República do Brasil. Esta agora é uma moeda de um cruzeiro, de 1982. E no verso dela tinha uma plantação de cana de açúcar. Esta agora é uma moeda de cinco cruzeiros, de 1984. No verso dela tinha um pé de café. Esta é agora uma moeda de dez cruzeiros, de 1982. E no verso tinha o mapa do Brasil. Esta é uma moeda de vinte cruzeiros, de 1984. E no verso tinha uma igreja. Esta outra é uma moeda de cinquenta cruzeiros, de 1982. E nas costas tinha um plano piloto das cidades de Brasília. Esta agora é uma moeda de cem cruzeiros, de 1985. E no verso dela também tinha um brasão da República. E a última aqui que eu tenho, é uma moeda de quinhentos cruzeiros, de 1986. E no verso também era um brasão da República. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esperamos que não tenhamos mais mudanças tão cedo de nome de moeda, que dá uma confusão lascada. E fica aqui então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o nosso vídeo e também compartilhem. E até o próximo. Tchau, tchau.